O que vai acontecer? Oh, p***! Tem dois filmes aqui Ele foi fora! É bom sair, é bom sair Um de vida velho Um de vida Um não O brasileiro não desiste Olha a câmera que me deu em você, câmera ali. Olha lá na frente, na frente. Boa. Tira. Muito fake, muito fake, muito fake. Desativamento de bomba iniciado. Proteger o desativador. Boa! Nice, 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 nice. Boa, boa. Boa, boa, boa. Não tem. Vamos apontar um cara na porta. Que legal. Boa, boa, boa. Boa, boa. 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é O que é isso? O que é isso? Vamos bater um pouco bem Oh, bem Oh, bem Que parada Vamos, vamos 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 Vamos